Ah, pra fazer o livro Na Luz dos Pretos Velhos, Felipe, eu fui levado a Aruanda. Não trouxe nenhum hoje aí? Não trouxe, eu não tinha, acabou tudo. É, é... eu fui levado em Aruanda, cara. O que que eu vi? Ah... eu, no alto, abri uma passagem luminosa. Dentro dessa passagem tinha um ambiente só de natureza, montanhas altas, florestas, e um grupo de pretos velhos, negros, homens e mulheres de várias idades assim na frente. me recebendo e me pedindo pra fazer o livro, cara. Era Aruanda mesmo. É que acontece que a Aruanda também virou um padrão, uma egrégora. Aí você fala, vieram de Aruanda. Aruanda é o nome de um plano elevado. Não é um lugar em cima da África ou em cima do Brasil. É um plano elevado. Uma cidade astral? É, uma cidade astral, mas não na configuração das cidades astrais que a gente entende, mas algo ligado à natureza, ao poder da natureza. Então seria como uma floresta astral? É, uma plasmada do lado de lá. O lar dos umbandistas. É, é um lugar extrafísico. Agora veja, eu vi homens e mulheres negros de várias idades vestidos de branco com esse padrão e que me pediram. Felipe, eu vou repetir. Eles estão ali e isto que eu vi, essa abertura pra Aruanda, isto é pra humanidade inteira, não é só pra quem é umbandista. Eu faço questão de deixar isso claro. Sim.